Pulseira de prata no ar dentro do TVC agora. De segunda a segunda, todos os dias, estamos anunciando apreensões de drogas feitas pela Polícia Rodoviária Federal, aqui na nossa região. E de ontem para hoje, mais duas apreensões de maconha na BR-158, aqui em Três Lagos, e outra na BR-262, próximo à Água Clara, inclusive no mesmo momento. Ao vivo comigo, direto das ruas de Três Lagos, o Alfredo Neto, que vai contar para a gente aí desta ocorrência. Bom dia, Alfredo! Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Polícia Rodoviária Federal, que está agindo aí com perspicaz. E ontem, duas ocorrências que chamaram a atenção. Dois tráfico de drogas, ao mesmo momento, foram realizados aí a apreensão pela PRF. O primeiro aconteceu na BR-158, quando os policiais rodoviários federais faziam a fiscalização de rotina. E durante o trecho ali, entre Três Lagos e Brasilândia, já próximo a Três Lagos, visualizaram um veículo Gol, cor prata, que estava andando ali de forma meio suspeita. Veículo esse que, ao perceber a aproximação dos policiais, acelerou. E os policiais, então, resolveram seguir para ver o que se tratava. O veículo foi abandonado próximo à entrada de Três Lagos. O motorista, o suspeito que dirigia esse carro, fugiu na vegetação, mas deixou para trás 66 quilos de drogas, maconha, que estava dentro desse carro. No mesmo momento, policiais rodoviários federais da base de Três Lagos, que estavam fiscalizando lá em Água Clara, perceberam o veículo Gol branco, que estava na BR-262, e deram sinal para parar. Carro esse que não respeitou a ordem de parada. Os policiais, então, fizeram acompanhamento tático. Perseguição que durou aproximadamente 10 quilômetros. Os policiais encontraram esse carro abandonado às marchas da rodovia. Dentro do veículo Gol havia aproximadamente 22 quilos de maconha. Durante as buscas ali na região, os policiais conseguiram encontrar uma das pessoas que dirigiam esse carro e deram voz de prisão ao homem. O homem que confessou o tráfico de drogas, disse que teria pego o carro em Campo Grande e levaria o veículo até a cidade de Paranaíba e receberia um valor pelo transporte desse incidente. Isso somente ontem. Se a gente for computar também com o carregamento que foi pego lá na quarta-feira pela PRF, aonde tivemos aí um veículo HB20 que tinha sido roubado em Santos. E dentro desse carro havia 299 quilos de maconha, mais aquela carreta que a Polícia Rodoviária Federal pegou aqui em Três Lagoas. Com 1.400 quilos de maconha, a Polícia Rodoviária Federal totaliza aí quase duas toneladas de drogas apreendidas só nesses dois, três dias, Israel. Se for computado do 1º de maio até agora, os 10 dias de maio, são mais de 2 mil quilos. São 2 mil quilos, 458 quilos de maconha apreendido pela PRF, quatro carros com queixo de roubo recuperados e quatro pessoas detidas, Israel.